Da glória a Deus, de nós glorificar o nome do Senhor, porque outrora, irmãos, nós estávamos na frente de uma televisão, adorando o ídolo, não contra quem gosta, mas outrora a gente, para dar um grito, um gol, o meu jogo, meu time está jogando, marcou um gol, eu dou o grito, eu abro a boca para gritar mais alto do que o próximo que está do meu lado. E por que para Jesus nós não podemos dar glória a Deus? Nós não está impedindo de glorificar o nome do Senhor, aleluia, Espírito Santo, nós idolatramos, nós idolatramos coisas que não fazem o provém da nossa alma, mas nós não idolatramos o nosso Espírito Santo, que é Jesus, Às vezes nós não abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo entre no nosso coração, então aqui na casa do Senhor é o lugar de nós adorar a Deus, Espírito, em verdade. Glória a Deus, 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 você glorifica o nome do Senhor, você não está impedindo, adolescentes, Glória a Deus, 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 Gl Hoje o Espírito Santo quer encher vocês novamente, mas para isso vocês têm que sim entregar para o Senhor. Abre o coração de vocês. Amém?